Magal, eu queria entrar um pouquinho mais no assunto do amor, porque eu acho que, enfim, você está aqui e a gente precisa falar de amor. Eu já tinha ouvido, meio num formato lendo urbana, assim, esse seu encontro com a sua mulher, então, que você tinha chegado... Bom, vou dar um spoiler, mas vida real acho que não é spoiler, né? Tudo bem. Mas que você, assim que encontrou ela, falou, ó, a gente vai se casar e a gente vai ter filhos, que você já olhou para ela com essa certeza. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, assim, o que você sentiu, de onde veio essa certeza, assim, que você contasse um pouco como isso virou realidade, essa certeza que você tinha e continua sendo uma realidade hoje, 40... 43 anos. 43 anos depois. É, essa é a pergunta mais difícil que eu vou tentar responder hoje e sempre na minha vida, porque até hoje eu nunca consegui uma explicação viável, uma coisa que eu pudesse dizer, foi por isso, aquilo ou aquilo outro. eu sei que quando foi exatamente isso. Só que eu disse isso tudo para ela no dia seguinte que eu tinha visto ela num lugar, não tinha conversado, não sabia nada, não tinha dado um beijo, não tinha transado, não tinha feito absolutamente nada, e eu disse isso para ela em prantos, na frente dela. Ela é uma menina de 16 anos, é um homem de 29, e eu chorava copiosamente e dizia para ela, pelo amor de Deus, não deixa eu te perder, porque você vai ser minha mulher para todo sempre, mãe dos meus filhos, e nós vamos ser felizes para sempre. E só você vai me dar isso. Imagina, ela com 16 anos ia fazer vestibular, Sidney Magal, artista famoso no Brasil, e essa história é que contaminou todo mundo, ao ponto da Joana querer fazer um filme, o Paulo Maclin também, Gal Costa, Maria Bethânia, todos os amigos que eu tive, quando eu contava essa história, eu dizia, ah, não, bicho, não fico inventando uma história para sensibilizar as pessoas. Eu digo, não, não, não é isso. E por isso mesmo eu não sei explicar. A única coisa que eu tenho certeza é que quando eu olhei para ela, eu vi exatamente aquilo que eu falei, eu vi a mulher da minha vida, que ia viver comigo para sempre, mãe dos meus filhos, e que eu ia ser perdidamente apaixonado como sou até hoje. Então, isso é muito louco, porque todo mundo acha que é alma gêmea, que é espiritualidade, que são outras vidas. Eu não tenho capacidade, sinceramente, como ser humano normal, de explicar o que aconteceu naquele momento. Renatinha. Renatinha.